Oi pessoal, preparem-se porque hoje é o dia de eu fazer as minhas coisinhas que eu gosto. Olha só o que é que eu vou fazer agora. Ô gente, eu tive uma ideia. Hoje eu vou fazer pão. Hoje eu vou fazer pão. Pepita! Pepita! Ah, você veio fazer compra também? Ah, você veio fazer compra também? É, eu vim fazer. É, eu vim fazer. Hoje é dia de fazer compra lá pra casa. Hoje é dia de fazer compra lá pra casa. Ué, tá tudo bem, Pepita? Tá tudo bem, Pepita? Ah, Pepita. Ah, Pepita. Bastante legumes. Bastante legumes. Ô, Pepita. Ô, Pepita. Você tá me imitando? Você tá me imitando? Ai não, Pepita. Essa brincadeira a gente já fez, Pepita. Ah não, Pepita. Essa brincadeira a gente já fez, Pepita. Ai, que coisa chata. Ah, que coisa chata. Eu nem vim. Eu nem vim. Um abacaxi. Um abacaxi. Minha mãe também gosta muito de milho. Minha mãe também gosta muito de milho. Banana. Banana. Sai da frente. Sai da frente. Sai da frente. Pronto, já fiz as minhas campas. Pronto, já fiz as minhas campas. Ai, Pepita, que coisa chata. Ai, Pepita, que coisa chata. Ah, Pepita, que coisa chata. Ai, Pepita, chega, né? Ai, Pepita, chega, né? Eu quero saber até onde você vai com essa brincadeira de imitar. Eu quero saber até onde você vai com essa brincadeira de imitar. Agora eu quero ver se você consegue jogar futebol. Agora eu quero ver se você consegue jogar futebol. Sai da frente. Sai da frente. Segura essa. Segura essa. Segura essa. Está cansando, hein? Está cansando, hein? Você vai ficar cansado. Você vai ficar cansado. Vamos ver. Vamos ver. Agora eu quero ver se você consegue mesmo imitar. Agora eu quero ver se você consegue mesmo imitar. Ah, Pepita, está na hora de você acabar, né? Ah, Pepita, está na hora de você acabar, né? Ai, que coisa chata, né, pessoal? Ai, que coisa chata, né, pessoal? Ah, já sei. Já sei. Tem uma coisa que a Pepita não gosta. Tem uma coisa que a Pepita não gosta. E eu quero ver se ela vai me imitar agora. E eu quero ver se ela vai me imitar agora. Agora eu quero ver se você não gosta muito de cenoura. Agora eu quero ver se você não gosta muito de cenoura. A minha mãe já deixou bem lavadinha. A minha mãe já deixou bem lavadinha. Tive uma outra ideia. Tive uma outra ideia. Agora eu quero ver se você come. Agora eu quero ver se você come. Olha só o que eu tenho pra comer. Olha só o que eu tenho pra comer. Pimentão. Pimentão. Agora eu quero ver se você vai me imitar, Pepitinha. Agora eu quero ver se você vai me imitar, Pepitinha. Gostoso, né? Gostoso, né? Vou dar mais uma leitadinha nesse pimentão Vou dar mais uma leitadinha nesse pimentão Que pimentão delicioso Que pimentão delicioso Vamos para a terceira leitadinha no pimentão Vamos para a terceira leitadinha no pimentão E vai ser uma leitadinha grande, hein? E vai ser uma leitadinha grande, hein? Eu acho que vou comer esse pimentão todo Eu acho que vou comer Esse pimentão todo Ah, Pepita Ah, Pepita Tem brincadeira sem graça, eu não aguento mais, Pepi Tem brincadeira sem graça, eu não aguento mais Ah, Pepita Tem brincadeira sem graça, eu não aguento mais Woo! Waaa saints Wooo! Chega! Ai, eu não aguento mais, Pepe, eu cansei! Eu não aguento mais, Pepe, eu cansei! O quê? Agora você está me imitando? O quê? Agora você está me imitando? Ah, não, Pepe, eu ar não! Ah, não, Pepe, eu ar não! Ai, Bebe, eu já que você está me imitando, agora você vai ter que me imitar dormindo! Já que você está me imitando, agora você vai ter que me imitar dormindo! Gostei! Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal! Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal! E deixe, e deixe, e deixe o seu legal! E aí, Chiclever?